Uma coisa, eu queria te fazer uma pergunta específica, existe na tua história algum momento que você, marcou muito você, te feriu, ou seja, qual o momento mais difícil que você enfrentou? E depois eu queria que você dissesse qual foi o momento mais lindo em relação a Deus, quando você sentiu a presença de Deus. Olha, eu acho que o momento mais difícil, além da perda do meu irmão, de ver aquela situação se concretizando e ver os meus pais fragilizados naquele momento, quando eu descobri que eu tive um problema nas trompas, que culminou na minha decisão de terminar o relacionamento que eu estava, para tomar a decisão de fazer a produção independente. Aquilo foi muito dolorido, por quê? Porque eu já estava há 15 anos num relacionamento que eu tinha esperança de formar uma família, de ter filho, e aquilo estava sendo adiado, ele já tinha filhos de outro relacionamento. E não queria ter mais. Não queria ter mais. Só que aquilo, eu tinha uma esperança, ainda que aquilo fosse mudar, e ele tinha esperança que isso fosse sair da minha cabeça. E quando eu descobri que eu tinha um problema nas trompas, que eu não poderia engravidar de forma natural, e que eu tinha, assim, baixa reserva ovariana, que eu tinha que ter filho correndo, senão não ia poder ter. Naquele momento, parece que todos os meus sonhos que eu estava adiando foram por água abaixo. Então, eu me senti muito vazia. Parece que eu estava me doando num relacionamento e não estava colocando como prioridade algo que era mais essencial do que aquilo. Eu estava postergando. E quando eu vi, eu já estava com 40 anos. Só que como eu não me sentia com 40, eu achava que eu podia ter a vida inteira para engravidar. Aquilo caiu, mas eu falei, poxa, 40 anos, opa, acorda. Estava no limite. Estava no limite. No limite. E daí eu questionei o meu relacionamento. E naquele momento, assim, pouquíssimas pessoas sabem sobre isso, Deus me deu algumas revelações sobre aquele relacionamento que eu vivia, que parecia muito perfeito, a gente não brigava, era uma paz. Só que eu vi algumas coisas que eu prefiro não falar para não expor, mas que tinham uma conotação de como se tivesse uma vida paralela, que eu jamais imaginei que existia. E aquilo foi me revelando, Deus foi me mostrando, eu fui vendo coisas dentro de casa, eu fui tendo visões, eu enxergava outra coisa nele, eu enxergava, foi muito difícil, assim, foi muito difícil. E daí eu descobri coisas, depois eu não fiquei indo atrás, porque aquilo, para mim, serviu para eu terminar de uma vez mesmo, foi bom que me deu força, assim, realmente, eu não estava cega, assim, sabe? Mas coisas que nem meus pais imaginavam, ninguém, assim, do nosso convívio imaginava. Então, eu não quis expor muito isso, nem para ele, mas eu descobri muita coisa, aquilo foi difícil, porque eu me senti enganada, assim. E daí foi um momento que eu me apeguei muito, muito, muito a Deus. As pessoas até falam, poxa, mas você, agora, como você fez isso, produção independente, mas Deus não aprova isso, isso daí está completamente errado. Mas Deus sabe o quanto eu busquei pela vontade dele naquele momento. Eu não fiz, eu falo, não fiz por impulso. Em todo momento, eu falei, Deus, me direciona. Se não for para ser, que não ser, eu fiz essa oração, assim, foi quase um ano até eu tomar a decisão e buscar por um doador anônimo fora do Brasil. Eu, em todo momento, eu pedi. Eu lembro, na época, saiu nas revistas. É, saiu depois, porque as pessoas nem imaginavam eu aparecer grávida de quatro meses, depois de um ano e meio fora da mídia, assim, desaparecida. Daí as pessoas não sabiam se era de alguém, o que tinha acontecido. Mas foi todo um processo, assim, foi muito eu com Deus e pedindo orientação. Então, não foi por falta de vontade de que fosse a vontade de Deus. Assim, se eu errei hoje, Deus sabia das minhas intenções, que era ser mãe de uma forma que o agradasse, sem buscar... Não, você não tinha esse conhecimento. Não tinha, não tinha. Então, não tem culpa em cima do que você não conhece. Eu não tinha e não fiz, eu falo, não fiz por rebeldia. Eu falo, Deus, eu vou fazer todo o processo, se não for, que não seja. Faça com que não dê certo. Eu quase que torcia para não dar certo, para não ter arrependimento. Não, mas quando você olha para o teu filho hoje, você não tem arrependimento. E deu tudo muito certo, foi de primeira, assim, foi um embrião só de doze óvulos. Que coisa boa, né? Foi só um que era ele. Porque eu fiz um estudo, na época que eu era deputado, eu cheguei até aí no Congresso americano para estudar, eu participava de uma comissão de biotecnologia. E eu estudei a fundo, e eu não sou conta, pelo contrário, eu até respondi, você curtiu. Eu acho que a ciência é um instrumento de Deus também, né? Para mulheres que não conseguem engravidar, eu acho que isso é fantástico. Mas aí perguntaram para mim, e aí a redução dos embriões, né? Quando implantam outros embriões e se fecundam, né? E eu sempre digo, olha, eu não acho que você fez aquilo, se tiver três, você vai ter que ter os três, entendeu? Eu também seria assim. E ali foi só ele, foi só ele. Que coisa. E eu falo que no dia que ele nasceu, nossa, tanto que eu falo que eu não senti, a minha gestação foi tão feliz, assim, eu estava tão plena, assim, de que estava tudo no caminho certo. O dia que ele nasceu, eu tive, hoje eu entendo que era a presença do Espírito Santo dentro daquela sala de parto, que ficou tudo branco, tudo branco, assim, uma luz que eu não conseguia abrir o olho naquele lugar, e eu achei que eu estava tendo uma alucinação da anestesia. Tanto que hoje eu falo, hoje eu entendo, mas na época eu falei, nossa, essa anestesia deve dar um negócio esquisito, né, na gente. Ficou tudo branco, e parecia que dava um som, assim, um negócio, hoje eu entendo que era a glória de Deus naquele lugar, que coisa linda. Você acha que, então, a contrapartida da pior experiência, essa pode ter sido a maior? Foi, foi logo, foi, foi, foi. E ele nasceu já com o olho aberto, assim, olhando pra mim, e eu falo que eu lembro daquele olhar, parecia que eu olhava pra Jesus dentro do olho dele, até hoje eu olho pro meu filho, eu não consigo dar bronca no meu filho, porque eu olho ele e vejo Jesus nele, assim, dentro do olhinho dele, eu vejo a presença de Deus ali, de uma forma, todos os dias. Então, desde que ele nasceu, que essa presença habita, assim, através do que Deus me proporcionou através dele. E ele é um menino muito, muito doce. Ele tem interesse pelas coisas de Deus. Ele pergunta tudo, como que é, como que é no céu, se ele vai ver um anjo, se ele não vai. Eu já tive algumas experiências dele, assim, da manta dele iluminar de noite. Ai, uma coisa linda, um negócio impressionante, assim, que eu acordei meu marido, a manta dele estava acesa, eu falei, amor, vem ver isso. Ela passava a mão, a manta iluminava, o negócio... É a glória de Deus. Que coisa linda que era isso, eu pesquisei até na internet, eu falei, o que é isso? Eu fui pesquisar que era a luminescência que dá no mar, que aparece luz, eu fui pesquisar tudo. Você sabe que quando a gente ia pro interior, tem uma cidade chamada Virador, de onde a Lílian é, e as pessoas lá da igreja, eles iam pro mato orar, e quando ia no mato orar, começava a ficar luminoso. Ai, lindo. As folhas, a árvore, o tronco da árvore, e eu me lembro que um dia eu levei um grupo da igreja, nós fomos fazer um intercâmbio, né, com o pessoal de lá, e uma das meninas era recém-convertida, ela ficou tão encantada, porque iluminava mesmo, de repente parecia fogo, ela trouxe uns gravetinhos... Pra ver se iluminava depois. Pra guardar, e na volta pra São Paulo, os gravetinhos foram perdendo a luminescência, né, aí ela ficava triste, ela começava a orar, iluminava de novo. É a glória de Deus, eu creio muito nisso, porque Deus, quando o povo ora, Deus muitas vezes se manifesta, né, mas que lindo, que lindo. E você sabe que até nesse período que foram essas semanas que a gente tava passando por isso do meu esposo, ah, eu vou embora de casa, no dia que ele falou que ia embora de casa, o meu filho acordou, falou, mamãe, eu falei, o que foi? Mamãe, acabou. Eu falei, acabou o quê? Não sei, mamãe, acabou. Eu falei, o que será que essa menina falou que acabou? Ele tinha quantos anos? Um ano atrás, três anos, três anos. Acabou, mamãe. Eu falei, acabou o quê? Daí ficou aquilo, acabou, o que será que vai acabar, né? Daí, passou duas horas, ele falou, tô indo embora, então vai acabar o casamento mesmo, mas acabou aquela fase, acabou, o tempo ruim acabou, tipo, sabe? Porque, na verdade, aquilo que Deus, eu acho que Deus permitiu pra que ele tivesse também a consciência. Sim, sim, senão ele iria, a gente ia continuar naquele processo. E se você ficasse tentando segurar ali, ele ia, sabe? Sim, sim. Podia impedi-lo, né? Sim. Porque aí vai. Sim. E esses dias também, foi tão lindo. Ele também acordou no meio da noite, acordou não, me chamou, porque ele ainda, eu vi que ele tava dormindo, sentou na cama. Eu falei, mamãe, vem aqui, mamãe, eu fui lá, dele assim, rindo, falou, mamãe, você precisa ver. Daí eu falei, vê o quê, filho? A sala de Deus. Que coisa linda, ele viu o trono. Ele falou, ele falou, é tão legal, mamãe, é tão lindo. Eu falei, mas aonde, cadê, filho? É a sala, mamãe, vem, vem. Ele tava de olho fechado, eu não conseguia ver, sorrindo. E daí eu fiquei lá orando, embracei ele, ele dormiu de novo. No dia seguinte, ele não lembrava. Que coisa linda. Isso é uma prova como Deus tem um propósito, né? Pra vida dele. Olha, Karine, eu acho a sua história uma história, assim, extraordinária. Porque eu, eu sou pastor há 35 anos, e eu percebo quão difícil é, eu já tive contato com várias atrizes, com várias, que querem, mas quando tem que fazer aquela escolha, recuam. Porque elas querem a Deus, querem ser abençoadas, mas não querem abrir mão daquilo que impede uma comunhão mais plena. Conheço algumas que frequentaram aqui. Não só atrizes, mas como também pessoas do meio artístico. Então, vem, acha bonito, mas não quer abrir mão do estilo de vida. Sim, sim, sim. Porque a Bíblia diz, né? Buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sim, sim.